O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta semana o projeto que prevê auxílio emergencial de R$ 600 mensais durante três meses para trabalhadores informais, autônomos e outros trabalhadores como os que têm contrato intermitente. O projeto que prevê auxílio emergencial de R$ 600 mensais durante três meses foi ampliado após votação no Senado ainda na segunda-feira. Além dos trabalhadores informais e microempreendedores individuais, pessoas que recebem o Bolsa Família ou que têm o seu cadastro atualizado mas não recebem o benefício, terão direito ao auxílio emergencial. Para as pessoas que recebem o dinheiro do Bolsa Família, durante estes três meses terão o benefício suspenso para que possam receber o auxílio. Dentre os requisitos para receber o benefício estão ser maior de 18 anos de idade, não ter emprego formal, não receber benefício previdenciário ou assistencial como seguro-desemprego ou outro programa de transferência de renda federal, com exceção do Bolsa Família, renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal total de até três salários mínimos. Não ter recebido rendimentos tributáveis no ano de 2018 acima de R$ 28.559. As pessoas que têm direito ao benefício são microempreendedores, pessoas que trabalham de forma informal e pessoas que estão desempregadas. A orientação que a gente está tendo do governo até agora é que os beneficiários do Bolsa Família serão os primeiros a receberem esse auxílio emergencial. Até duas pessoas por família será essa cota que dá no valor de R$ 1.200. Quem não tem o cadastro, o governo ainda vai implementar uma plataforma digital para ele fazer esse cadastro online e poder ter o direito do auxílio emergencial. O governo ainda vai divulgar o calendário de pagamento, as pessoas que recebem o Bolsa Família serão as primeiras. A segunda cota será para pessoas que têm o cadastro único, porém não recebem o Bolsa Família. E a terceira cota será para pessoas que não têm cadastro, que é essa que ainda vai ser implementada e ainda vai ser informada como que vai ser feito esse cadastro. Provavelmente vai ser online, um cadastro digital. Por quê? O governo pegou os dados do cadastro único. Pessoas que têm o cadastro e atualizaram até o dia 20 de março serão as que vão entrar e vão receber esse auxílio. Pessoas que fizeram o cadastro após o dia 20 de março, o governo já não vai contar. Da mesma forma, acontecerá com os trabalhadores informais e microempreendedores individuais? Não. Já esse já vai entrar na terceira cota, que eles já vão poder fazer o seu cadastro digital, que o governo ainda vai divulgar como que será feito.